Olá, boa tarde para você. A gente começa mais uma linda terça para mostrar e falar sobre beleza. Afinal, é sempre bom a gente se informar sobre como ficar mais bonita, como se gostar mais e agradar também quem a gente mais gosta, né? E eu sempre digo aqui que beleza vem desde os fios dos cabelos até as pontas dos dedos. Então fica comigo porque tem conversa agradável e vamos falar sobre cabelos, música boa e muita dica legal. Gente, na hora de se arrumar para alguma ocasião especial, além da preocupação com o que se vestir, também tem a questão da maquiagem. E nem sempre dá para ir ao salão ou contratar um profissional para fazer a make perfeita, não é mesmo? Por isso, é sempre bom saber alguns truques que facilitam quando for preciso fazer a própria make-up. Se você tem dificuldades, uma boa dica é procurar um curso de automaquiagem. E a gente tem uma sugestão perfeita para você, olha só! Em meio a tantos pincéis e vários tipos de maquiagens, é comum surgir dúvidas de como aplicar os produtos. Esta maquiadora ministra cursos de automaquiagem e garante que a mulher moderna está cada vez mais interessada em saber como favorecer a própria beleza. Por conta disso, nós aqui oferecemos alguns cursos de automaquiagem e até mesmo de maquiagem profissional. O curso de automaquiagem, ele vai estar ajudando a pessoa a conhecer os próprios produtos que ela já usa e usar eles de uma forma melhor e conhecer novos produtos que ela vai poder estar utilizando também no dia a dia ou até mesmo se ela se especializar um pouquinho mais, encarar uma maquiagem para uma festa ou uma maquiagem mais trabalhada. Conhecer as cores certas para o seu tom de pele, acertar os contornos e entender para que serve cada utensílio. Fazer uma boa make pode parecer complicado. Cursos como este ajudam com algumas dicas. Quando você sempre tem que ir a um estúdio, você gasta muito dinheiro. Então, se no dia a dia você pode fazer sua própria maquiagem para estar se apresentando bem, então é uma ótima opção fazer um curso, pelo menos para você saber o básico e poder não gastar mais tanto maquiando direto com o profissional. Querida Jéssica Cruz, um beijo para você, também um beijo para toda a equipe do Estúdio Retro, meu parceiro. E para saber mais sobre automaquiagem, é só entrar em contato pelo WhatsApp 981 10 11 15 ou pelas redes sociais no Instagram, arroba Estúdio Retro AM. Daqui a pouco vamos conversar sobre o poder dos cabelos curtos. Nossa convidada é a consultora de imagem Alci Meia de Brito. Enquanto isso, ela nos brinda com música Bela Queiroz. Música 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 Reza a lenda que antes de Nero incendiar Roma, ele teria ordenado, preservai nossos monumentos sagrados, não ateais fogo, não ateais fogo nos templos de Júpiter, Apolo e Marte, mantês intactas para serem veneradas pela eternidade todas as mulheres de cabelo curto. Será que ele acreditava? Será que ele acreditava mesmo? Será que ele acreditava mesmo? Será que ele acreditava mesmo no poder das mulheres que tem o cabelo curtinho? O tempo passou e o fato não mudou. Pixie, Bob, Long Bob, Chanel, Joãozinho, muitos nomes, mas o charme é inevitável. Os cabelos curtos estão arrasando os corações das mulheres? Tendência ou estilo? Elas vão contar para a gente o que encanta nesses cortes e a nossa consultora de imagem, parceira Alcimeia de Brito vai dar as dicas imperdíveis. Boa tarde, meninas. Boa tarde, Alcimeia. Estávamos com saudade. Que bom. E eu quero apresentar para vocês, e eu fiquei curiosa porque todas são jornalistas, né? A Joânia Kedma, que é a minha parceira no meio de revista, minha editora executiva, que foi buscar em Roma, Joânia, essa história. Você vê, né? Não é? Aí... Uma valorizada. Uma valorizada, inclusive a valorizada do cabelo dela é by Alcimeia, não é? Temos a nossa querida já parceira ultra em vários assuntos, agora dessa vez cabelos curtos, não é? A Sephora Antella, âncora do repórter Amazonas. E a nossa amiga lá de Brasília, da EBC, jornalista também, a Bianca Paiva, que também está com... Seria o Bob Long? Long Bob? Como é? Isso. O Bob Long. A Bia traz essa tendência do Long Bob, que é esse cabelo Chanel, né? Porém, com as frontais mais longas. Eu digo que essa parte desse Long Bob é justamente para essas mulheres que querem mudar o visual, porém, elas têm esse receio, porque o cabelo longo, né? As mulheres que têm o cabelo comprido, elas têm esse receio de perder o charme, a elegância, a sensualidade. Então, a gente sempre começa pelos longos, né? Por esse Chanel mais longo. É tendência ou é estilo? Olha, é moda. Também é tendência. Mas... As pessoas, elas cansam dessa imagem, né? Do sempre estar com o cabelo comprido. Até mesmo porque o cabelo comprido, ele tem pouca versão. A gente quase não consegue mudar tanto no longo. O longo a gente repica, a gente faz a franja, mas sempre naquele padrão. E aí, a pessoa resolve mudar. Aí, a gente vai para os chanéis, que são os chanéis mais longos, que é o Long Bob. Jônia Kedima, você sempre teve cabelo assim? Ou tem a ver mais com a sua personalidade? Quando você resolveu dar essa radicalizada? Ah, na verdade, assim, eu usei cabelo curto quando adolescente, né? Assim. Aí, depois, a gente vai começando, né? O rosto fica mais redondo. Aquela coisa, né? Cria aquela... A gente se habitua com essa coisa da imagem. Aí, eu falei assim, vou deixar crescer um pouco. E foi deixando, foi deixando, né? Aí, vieram os filhos e tal. Aquela coisa da mãe profissional que tem... Mas, eu continuei no longo, né? E no médio e tudo. Aí, tá... Teve uma época agora, e é muito recente isso, né? E aqui, a gente precisa, às vezes, de um toque de profissional, né? Para, na verdade, querer radicalizar, querer mudar de verdade, assim, querer... Alguma coisa. E aí, se vem alguém que dá esse estímulo, assim, aí eu chego lá, né? Tá, né? Corta. Vamos fazer isso de uma vez? E aí, foi, assim, redescobrir o charme, né? A coisa da praticidade. E também tem a ver com a coisa da nossa personalidade, né? A Joânia Kedma, ela passou agora por algum momento, né? Que a gente esteve junto com ela. E eu acho que... Isso mexeu. Isso mexeu. E eu quero te parabenizar, inclusive, a primeira coisa que eu vi de a Joânia Kedma, depois, quando ela voltou ao trabalho... Gente, a Alcimeia arrasou, porque ficou lindo. Qual foi o estilo? Como é que vocês chegaram, por exemplo? Você conversa com a sua cliente, você faz uma anamnese de tudo, como que é? É. Porque, assim, mudar o comprimento do cabelo pra mulher é um parto. Então, assim, depende muito do profissional que vai encorajar, que vai mostrar. Isso também é uma preparação pessoal da pessoa. Ela precisa analisar, ela precisa querer essa mudança. E como eu tinha conhecimento, né, do fato que aconteceu essa mudança, esse mover dentro da nossa colega, eu disse assim, ah, eu quero mudar. Então, a gente vai cortar. Aí ela disse assim, vamos cortar, eu vamos. E aceitou na boa. Ela não é uma Bia Bordes na vida. Não foi tão bem assim. Não foi tão, tão bem. Mas, assim, o encorajar, eu dizer assim, nós precisamos. Vamos, cabelo cresce. Tem que ter essa ideia de que o cabelo vai crescer, o cabelo vai voltar. Então, é interessante, às vezes, você mudar. Mudar aquela história do cabelo comprido, do cansado, sabe? Ter uma nova versão. E outra, a idade também, Bia, ela coopera muito pra isso. Tem os momentos da vida, a gente escuta ela dizer, olha, eu usei o cabelo quando jovem. Porque, assim, eu vendo você fazer essa leitura desse trecho de Nero, quando ele fala da reverência a mulher aos cabelos curtos, o cabelo curto, ele te traz essa força, né? Não é todo mundo que tem o cabelo curto, não é todo mundo que está preparado pra usar um cabelo com uma cor diferente. Então, vem muito essa personalidade da mulher forte. É exatamente isso. É justamente o que Nero quer dizer. E justamente o que a gente sempre conversa, que a Alcimeia, ela tem muito esse estudo da personalidade. A Séfora, eu já conheci desde sempre, eu não consigo imaginar a Séfora com o cabelo comprido. Séfora, tem a ver com a sua personalidade? Porque isso você carrega algo muito forte, não é? Isso faz parte de uma imagem muito forte. Eu sempre tive cabelo curto, desde a minha infância. E eu cheguei a ser Joãozinho, né? Eu tive aquele cabelo com rabinho. E eu nunca, na minha adolescência, eu cheguei aqui, foi o meu máximo. Mas sempre quando ele começa a crescer, eu já não consigo me identificar. Eu me olho no espelho e eu não me vejo de cabelo grande. Porque, o que que acontece assim? Não sei, alguma coisa no meu rosto que muda. E eu sou a louca por corte de cabelo, a Meia sabe disso. Então, todo mês eu tô no salão, porque eu preciso mudar alguma coisa no cabelo. E eu tenho problemas em casa, né? Eu tenho que ser muito firme, não. É isso que eu quero. O marido não curte muito, né? O marido odeia, odeia. Por ele, eu teria o cabelo nos pés. Ele ama cabelo longo, mas ele já me conheceu de cabelo curto. Eu amo meu cabelo curto e eu só consigo me enxergar assim. Aí eu também dou uma variada. Eu boto mais curtinho, mais vonzinho, deixo ele mais aqui. Teve uma época que você tava mais assim. É, de variar. Depende da minha... Mas eu acho que tem tudo a ver, porque você é o estilo mignon, eu acho que valoriza o teu, né? O teu rosto, o teu formato. E Bianca, teve já cabelo comprido, Bianca? Porque eu também já te conheci com cabelo mais ou menos. Agora você já fez esse corte mais moderno que eu achei o máximo também. Eu gosto muito de variar o cabelo, tanto o corte como a cor. Então eu já usei ele bem longo, médio e agora numa versão mais curta. E ao longo da minha vida sempre foi assim, mudando sempre. E o marido? Meu marido, ele não se importa. Ele quer que eu esteja bem. Se for de cabelo curto, longo. E ele sempre apoia as mudanças. Ele só não gosta de cabelo vermelho. Muito vermelho. Só é a única restrição. E em relação à profissão, assim, vocês já tiveram algum problema em relação à imagem por serem jornalistas, de aparecer e tal Bianca? Já teve algum problema? Não, no meu caso não. Como eu sempre trabalhei com rádio, não tem essa questão da imagem, nunca tive problema. Séfora, como foi a sua aceitação, repórter Amazonas, com o teu estilo? Porque o estilo da Séfora, ela também foi todo criado, todo pensado junto com a consultora de imagem, não é? E a Séfora tem essa marca dela, que é essa mecha também, que é natural, que a gente já conversou sobre isso. Como foi a aceitação? Porque o teu visual é um visual muito marcante. Para mim, a minha própria aceitação foi difícil. Isso, eu também mudei várias vezes o cabelo, até chegar num ponto que eu disse, ah, agora tá bom no vídeo, eu tô me sentindo confortável, porque eu também tive esse processo junto com a Méia. A gente estudava, assistia aos vídeos, tirava fotos pra ver, até chegar num denominador comum, né? Que a gente, e a gente briga muito eu e ela, porque às vezes eu tô numa fase que eu quero encurtar, mas ela quer deixar longo. Bastidores, bastidores. Aí daqui a pouco ela quer encurtar e eu, não, vamos deixar do jeito que tá. Então a gente vai se estudando. Mas chega ao denominador comum. Agora eu olho pra Joana e a Kedima, e eu já penso em praticidade. A Joana é uma, ela é a mil, assim, não é? Então eu vejo a Joana e a Kedima, acho que todo mundo vê a Joana e a Kedima como uma pessoa muito prática, vaidosa, mas prática. A escolha tem a ver com praticidade? Totalmente. Pra aderir a um tipo, né, a um estilo, é, você, é o básico, eu sempre digo, né, eu sou o básico, alguém já me disse que eu sou minimalista, né? Eu sou sempre o básico com alguns detalhes. Então o charme que pode dar nessa variação do corte é legal, mas o ritmo da gente é mesmo esse, né? Então, e por exemplo, eu ainda sou professora, então o fato de ter que, de ter várias vidas, né, ter vários momentos, assim, eu acho que é muito... E disso também, eu acho que essa coisa do corte, ela fala muito de uma fase que a gente tá, né? Eu acho que ela revela muito, porque às vezes, não sei, a gente tem essa coisa das fotos, né? Elas dizem muito isso hoje, quando você olha aquela foto, você vê o corte, eu tava com o cabelo assim, eu tava... Era uma fase, então acho que eu identifico muito isso como fase. É por isso que eu tô, acho, fazendo muito essa ligação agora de, ah, agora tem que ser prática, tem que viver a vida muito mais naturalmente, mais leve, e de sentir leveza já, né? Quando a gente lava o cabelo, já sente leveza, né? Quando solta, aí a média dizia, não precisa nem pentear, ô, beleza, que bom. E eu acho legal que a gente conseguiu reunir aqui três mulheres completamente diferentes, com estilos diferentes, com uma vida diferente, apesar de dentro do jornalismo, mas cada uma, e com a mesma escolha que é o corte, né, o curto. Eu quero dizer que a Luana já tá aqui no meu ponto, infelizmente nosso tempo tá curto. Eu só quero então terminar contigo, Alcimeia, dizendo, o cabelo curto é pra todo mundo, ou você diz que não, não combina com tal pessoa? Eu digo que sim. Eu sou muito suspeita a falar do cabelo curto, porque particularmente eu gosto do cabelo curto, sempre gostei. Eu acho que sim, agora lógico, tem as suas variações, tem o lado do visagismo, que o profissional, ele precisa ter essa conversa, deu pra todo mundo ver aqui, que cada uma tem a sua particularidade. E foi estudado, foi muito conversado, foi muito falado, foi muito testado, e isso tem que ter. Não tem essa história, ah, eu sou gordinha, eu não posso usar cabelo curto. O rosto redondo. Ah, o meu rosto é redondo, eu não posso usar cabelo curto. Pode. Eu digo que pode, porque há formas de você cortar o cabelo, e de que você, e às vezes até emagrece, sabia, Bia? O cabelo curto, ele até emagrece, ele te dá o poder também. Ah, eu vou ficar menos sensual. Não. Vou ficar menos poderosa. Também não. O cabelo curto, ele te dá essa alternativa do poder, da sensualidade. A gente pode ver essas atrizes de Hollywood, né, que elas mudaram o visual. O último tapete vermelho que nós tivemos, nós tivemos grandes surpresas. Mas ano passado foi muito mais marcante a história do Pix Cut, né, que as mulheres, elas usaram o cabelo curto. Eu acho que todo mundo pode usar. Eu quero agradecer, meninas, pela participação. Acho que aí a gente teve um exemplo para que, de repente, alguém que está aí do outro lado da telinha, eu faço, eu não faço. Eu acho que são mulheres bonitas, mulheres inteligentes, não é, bem-sucedidas e com atitude. Eu acho que isso é o que importa. A Alcimeia já estava com saudade, não demora voltar. Se você tiver algum tema para que a nossa consultora de imagem fale aqui, por favor, manda para a gente. Obrigada, Alcimeia. De nada, meu amor. Telefone de contato. 9-9-2-6-9-7-4-80, precisando, podem ligar ou então pode conversar comigo pelo WhatsApp também, tá? Que a gente troca a ideia. Gente, obrigada. Agora vamos ouvir música. Bela Queiroz, por favor. O amor me pegou Eu não descanso enquanto eu não pegar Aquela criatura Saiu na noite à procura Um batidão do meu coração na pista escura Se perlui Me entrego e fui Será que ela quer era? Será que ela quer? Será que o meu sonho influi? Será que o meu plano é bom? Será que é no tom? Será que ele se conclui? E as gatas extraordinárias Que andam nos meios onde ela flui Será que ela evolui? Será que ela evolui? Se ela evolui Será que isso me inclui? O amor me pegou Eu não descanso enquanto eu não pegar Aquela criatura Saiu na noite à procura Ela já foi aplaudida de pé Pelos amazonenses e pelos paulistas Já apresentou em vários pontes Aqui no Sudeste Participando da turnê do Projeto Canta Manaus Da Prefeitura Municipal da cidade A voz singular e afinada Com a música popular brasileira Bela é sem dúvida O despontar do novo valor da nossa terra E enriquece a música amazonense Seja bem-vinda pela primeira vez Ao meio de em revista Obrigada Obrigada pela oportunidade E a Bela A Bela está acompanhada do Neto Luz também Seja bem-vinda Bem-vindo Bela, 18 anos Nesse decorrer aí Você teve... O que você destaca na tua carreira? Então, a gente teve vários projetos Já fizemos musicais Bem bacanas aí pelo teatro Pelo lago Tocar canabossa Esse ano também que a gente vai ver Com certeza E agora estou indo Dois projetos Que as pessoas estão pedindo demais Que é o M.O.N. House O especial da M.O.N. House Ai, adoro A gente vai fazer Gosto muito E também a pedidos Do público De um monte de gente Porque, assim Eu tenho Tenho uma linha que segue Pelo lado da Black Music Do Pop e Rock Mas também canto outras coisas Como disse Um amigo que eu conheci essa semana Ele disse Você é alternativa Então, pronto Já vou me colocar na linha alternativa Alternativa E vou dizer também Que também vou fazer O especial da Marília Mendonça Que as pessoas também Gostam muito E sempre pedem pra mim Você já tem data Pra divulgar? A data Na verdade Esse especial Ele foi mudado de data Porque aconteceria Nessa quinta-feira Mas por umas eventualidades A gente vai estar fazendo Um novo espaço Freda Que deve estar inaugurando Daqui a mais ou menos Uns 20 dias 25 dias Que vai se localizar Na rua Rio Mar No Viralves Ali próximo ao restaurante Sérus E o Sr. Garrafas Todo mundo conhece Então a gente vai fazer Uma espécie de esquenta Pro show dela Que vai ter aqui Gravação do DVD E no mais é isso E também lembrando Que o Neto também Vai estar quinta-feira Lá no Lapa Certo? E a gente está Com essa moda agora Do karaokê De todo mundo Querer cantar na cidade Dia de quinta-feira E no Lapa A gente vai estar lá Neto, luz e banda Tá certo? Todos convidados Eu quero agradecer A participação Dizer que meio-dia Também está sempre De portas abertas Na sexta-feira A gente tem um giro cultural Então quando você tiver A data da M Também Se você quiser Pode deixar que a gente Vem assim divulgar Vem divulgar Você também Neto Seja sempre bem-vindo Tá bom? Eu vou me despedir Claro que eu preciso Ouvir mais vocês Tá bom? Eu dou um beijo No coração Do meu telespectador A Terça da Beleza Fica por aqui Espero que você tenha Curtido o programa Amanhã a conversa Está bem especial A gente vai desvendar Um pouco do rock Estilo David Bowie Você gosta? Nossa Vai estar muito bacana Eu te espero Tá imperdível Aliás Até lá Tchau Ah lembrando Meio dia e trinta Por causa do programa eleitoral Tchau Bela Seja sempre Come and harm Where my body Be a mess And I wear Sun Ganga Like the waves Like a dress Stop coming over Stop making me Fool I know me What did you Come and over Valerie Valerie What did you Come and over Valerie 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 What did you Come and over Valerie Yeah again Valerie What did you Come and over Valerie Valerie Do you Have a mess I thought you I thought you 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 Have a mess Obrigado.